MK não para A CIDADE NO BRASILE Maschadai. Tomei? Tomei, tol. Tomei, tol. Dabur! Vem pra foto. Olha lá filha, a foto. Como é que eu não sei? Peló. Peló, Peló. Olha o tio aqui. Bom gente, mais um dia de gravação. Estamos aqui muito felizes, assim, com o resultado. Foi incrível gravar, foi um dia muito produtivo, pra glória de Deus. E aguardem, porque esse clipe tá lindo. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua casa, a tua família. A canção é Deus te chama. E assim, eu tô muito feliz, porque Deus realmente esteve conosco nesse momento. Eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida, a tua casa. Então aguarde, porque a MK não para. Tamo junto. Do que você. Do que você. Do que você. Do que você. Do que você.